Amanhã o programa Bom Dia Ministro vai receber a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela vai falar sobre o aumento da renda entre os beneficiários do Bolsa Família, além da construção de 5 mil cisternas em escolas rurais até 2016. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TVNBR e via satélite pelo canal da Voz do Brasil.